Célia? O Antônio Carlos é viado? Que pergunta, Gina. Você me desculpa, mas é que ele inventou pro Claudio Amiro que eu tô saindo com polícia. Inventou o caralho! Te vi enganchada no cara e você mordeu a orelha dele, porra! Então é de eu mesmo que ele tá afim, viu, minha filha? Você falou tudo, mas esqueceu a melhor parte. Que pediu pra eu fugir contigo e abandonar o Claudio Amiro e que eu não aceitei. Que eu amo o meu marido. Sou amiga da tua mulher. Mentirosa. Menti diabólica. Ó, Vermeiro. Eu tô falando a verdade. É uma coisa boa de vocês. Que tem umcotinho.